Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, sejam muitos bem-vindos a mais um podcast Tem Tempo pra Pergunta, o nosso espaço de bate-papo aqui no TDC pra aprofundar mais os temas e poder receber grandes personalidades da tecnologia. E hoje, nesse episódio, eu estou recebendo a minha conterrânea gaúcha e cientista de dados, Kizy Terra. Seja muito bem-vinda, Kizy. Obrigada, Júlia. É um prazer. Estou muito feliz aqui no TDC. O evento está demais. Que legal. Você já tinha vindo no TDC antes ou é a sua primeira vez? Não, primeira vez e já vim numa super edição, pelo que eu entendi. É verdade. O TDC São Paulo é a maior edição do ano. Apesar de que Floripa está crescendo, crescendo, está querendo encostar bastante. Mas, Kizy, você é uma pessoa, pelo que eu pude perceber, superengajada no desenvolvimento, na propagação do conhecimento, em fazer divulgação científica, que é uma coisa rara, difícil no Brasil. Mas eu queria começar o nosso papo voltando lá para trás. Como que você olhou para a carreira, e você hoje é uma cientista de dados, tem muita história, eu quero passar um pouco para essa história, mas eu quero voltar lá no começo. Onde que despertou o interesse pela carreira nessa área da tecnologia? Lá no começo, aqui, adolescente, ou se foi antes, daqui a pouco você tem influência. Como é que foi o seu começo? Sim, essa é uma pergunta boa, eu acho, para a gente começar, porque não foi planejado necessariamente. Então, eu não tenho aquela história tão tradicional das pessoas que ganharam computador com, sei lá, 10 anos e se apaixonaram por aquele computador e começaram a se projetar naquela carreira. Então, eu fui uma criança normal, eu gostava muito de estudar, isso sim, na escola. Eu tinha uma ligação grande com uma parte de exatas, eu gostava muito de matemática, sempre gostei. E aí, isso fez com que a minha vida fosse, de alguma forma, assim, caminhando para ah, talvez eu deva fazer engenharia, porque é isso que, em geral, acontece aí no mundo tradicional, no que você vai fazer. Pelo menos antes era assim, não sei agora com a internet, talvez as pessoas já se projetem em outras coisas. E aí, então, inicialmente eu pensei, inclusive, em fazer engenharia elétrica, por motivo nenhum. Eu também, sabia que o meu primeiro vestibular na Federal do Rio Grande do Sul foi para engenharia elétrica. Tentei duas vezes, não passei e sou muito feliz, porque seria um engenheiro elétrico muito, eletricista muito infeliz. Legal, inclusive temos isso em comum. Eu prestei o vestibular, eu fiz o ensino médio no Colégio Militar de Porto Alegre. Então, eu entrei no concurso lá no ensino médio, que é um concurso ali meio difícil e tal. Bem tradicional, uma escola bem tradicional. E aí, lá no colégio, tinha um pouco esse hábito das pessoas fazerem vestibular, ah, no primeiro, no segundo, já vai fazendo para ver como é que é isso. Então, eu fiz no segundo ano do ensino médio, eu passei para engenharia elétrica, mas eu ainda tinha que fazer o terceiro ano. Então, tá bom, vou seguir a vida aqui. Estou no caminho. É, estou no caminho, mas vou seguir. E nesse meio tempo, acho que no final do primeiro ano, eu tinha decidido fazer o vestibular, especificamente, do Instituto Militar de Engenharia. Então, eu sempre tive essa coisa da competitividade, de querer ir mais além. Então, eu entrei no Colégio Militar, descobri que existia aí, Itaíme, nem todo mundo conhece essas escolas, são escolas militares de engenharia. Muito pouco conhece, eu acho, né? É, exatamente. Até então, eu não fazia ideia, eu descobri, porque eu estava naquele ambiente do Colégio Militar, e aí descobri que tinham ex-alunos que faziam esse tipo de vestibular, e eu falei, bom, acho que eu vou encarar isso aí. Por isso, também, quando passei ali na URGS, na Engenharia Elétrica, eu fiquei feliz, mas eu ainda não tinha chegado onde eu gostaria. E a particularidade do IME é que a gente faz o vestibular de maneira mais geral, porque a gente tem lá 10, 11 engenharias, se eu não me engano, mas você só escolhe a sua engenharia mesmo no curso profissional. Então, você faz todo o curso básico, dois anos. Se você for militar, que era o meu caso, você tem uma classificação, e aí, mediante essa classificação, você tem ali uma ordem para ir escolhendo as vagas disponíveis. Então, também não é assim, vou para o que eu quiser, mas eu acho que isso me privilegiou, porque foi aí que eu tive a opção de, embora tivesse essa expectativa da Engenharia Elétrica, pensar que essa decisão poderia ser adiada. Então, só foquei no vestibular, passei, e quando eu entrei no IME foi que eu descobri a programação, porque no curso básico, ali no ciclo básico, a gente tinha disciplinas de linguagem de programação, na linguagem C, inclusive, e o meu primeiro contato não foi legal, foi um pouco até meio traumatizante, assim, não fazia tanto sentido para mim, assim, não sei se foi a didática, não sei o que aconteceu ali, mas no primeiro momento eu não achei aquilo tão legal. Levei um tempo, então, porque eu tive que fazer a disciplina, fiz uma, fiz duas, até que num determinado momento virou uma chave, eu falei, nossa, isso aqui é legal, sim. Depois que eu entendi, comecei a conseguir fazer uns programas mais legais, assim, ah, vou manipular arquivos, ponteiros, depois que aquilo deixou de ser um pesadelo, passou a ser divertido para mim, e foi aí que eu comecei, então, a considerar a engenharia de computação, que era uma das opções que tinham ali naquele curso, e naquele momento, assim, não tínhamos todo esse hype na tecnologia, vamos dizer assim, era 2012, 2011, 2012, então, claro, sempre existiu a tecnologia da informação, engenharia de software, mas não da maneira como eu enxergo hoje, né, com tanta gente falando sobre isso, mas ainda assim me parecia algo promissor, eu olhei para a elétrica, não tinha muito motivo, né, para ir além daquele apego inicial, então, decidi ir por esse caminho e foi a melhor coisa que eu fiz, assim, mas foi uma trajetória até eu me identificar com esse caminho, então, eu escolhi essa engenharia, eu comecei a fazer disciplinas. O ambiente ajudou um pouco a moldar o teu interesse acadêmico para o futuro, assim, você foi conseguindo se organizar a partir dela. Exato, eu acho que eu fui tentando projetar, né, o meu futuro dentro das informações que eu tinha, e fui indo, assim, ah, tem que fazer essa escolha aqui, vou fazer, mas acho que levou ainda um tempo, levou mais um ano no ciclo profissional para eu realmente falar assim, olha, isso aqui faz sentido para mim, né, eu me identificar de fato, porque eu me dedicava e ia super bem, mais por esse meu perfil de ser uma boa aluna, de gostar de estudar, mas eu, por muito tempo, cheguei a pensar em outras coisas, porque lá no IME, por exemplo, a gente tem muita gente que acaba pensando em ir para uma carreira de consultoria, consultoria estratégica, porque são carreiras boas, promissoras, de alguns salários, né, mais para uma área de negócios, eu cheguei a me envolver com isso, estudar para fazer esses processos seletivos, participar de competições, mas o que mudou, virou a minha chave, foi quando eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos, na academia militar dos Estados Unidos, e lá eu tive, né, instruções militares, mas eu tinha que escolher disciplinas correlatas ao meu curso de computação, e ali, realmente, naquele ambiente, eu consegui despertar para perceber que aquilo fazia sentido para mim, eu gostava, eu tinha facilidade, né, interagindo ali com aquelas pessoas, e acho que virou uma chave grande para mim de perceber que só faltava eu me autorizar a fazer aquilo, né, não ia vir ninguém de fora e falar, esse é o seu caminho, eu tinha que escolher, você tinha que escolher ele, exato, eu tinha que escolher, e aquilo fazia sentido, eu gostava, eu era boa, e tinha ali, né, eu via que essa carreira podia ser promissora, então foi nesse intercâmbio que virou a minha chave, quando eu voltei, eu já voltei mais pensando em deixar de lado aquelas coisas da consultoria, então vou olhar para esse caminho aqui e ver que eu posso extrair dele, então vou pensar mais tarde, vou pensar o que eu posso fazer, em empresas que eu posso trabalhar, mas ainda não se falava, por exemplo, em ciência de dados, na época eu já tinha ouvido falar bastante sobre estatística, sobre matemática, sobre computação, que são as coisas que estão ali por baixo da ciência de dados, mas a ciência de dados em si foi... A gente talvez ainda estivesse muito no começo do que viria a ser o Big Data, né, para a gente realmente poder coletar, administrar dados em larga escala, e aí a ciência de dados poder, num ponto de vista bem de capital, né, econômico, mostrar resultado, porque ela sempre mostrou, né, mas no volume que, digamos, mercadologicamente fizesse sentido, né? Sim, perfeito, então eu fui me moldando, assim, como profissional, em termos de carreira, também junto com a área, porque as empresas brasileiras foram se modernizando, muita transformação digital precisou acontecer e ainda precisa em alguns lugares para que os dados, né, enfim, você precisa de dados, você precisa ter armazenamento, você precisa ter governança de dados, e as empresas brasileiras foram aprendendo a fazer isso, até que... Esse próprio processo de digitalização que você falou da transformação, né, ele fez com que elas fossem obrigadas a lidar com os dados, já não era mais uma oportunidade de negócio, ou você lida com dados nesse nível, ou você está fora da competição, né? Perfeito, e eu sinto que a minha carreira foi acompanhando isso, então eu fiz uma engenharia de computação, né, tive essa base da computação, de engenharia de software, enfim, e, enfim, fui aprendendo, quando eu terminei a graduação, eu tinha uma sensação que eu acho que muita gente tem, às vezes, que é, estudei um monte de coisa, mas acho que não sei nada, não sei muito, né, executar, parece que estou distante ainda, porque, enfim, a gente está sedimentando muita coisa e, de fato, também não tem tanta experiência prática, né, a gente faz estágios e tal, desculpa, a gente faz estágios e tal, mas ainda sente falta de algumas coisas, e eu decidi, então, emendar um mestrado. Sim, você seguiu a carreira de pesquisa, né, mestrado. Exato. Um dos motivos foi porque, durante o último ano da minha graduação, eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina do mestrado da Fundação Getúlio Vargas, porque eles fizeram um convênio com a minha faculdade ali, fui lá, estudei, e aí sim, ali, aquela disciplina era de modelagem de dados, era Python, Pandas, todas as coisas que eu fui aprender depois a utilizar, né, bem, fazer projetos de raspagem de dados, e ali surgiu uma luz de, cara, isso aqui é legal, isso é interessante, vou, então, por esse caminho. E, nesse mestrado, sim, né, ele é um mestrado, o nome dele é modelagem matemática da informação, e tem tudo a ver aí com ciência de dados, com modelagem de dados, com esses fundamentos da estatística, da matemática e da computação que a gente precisa ter, e foi nesse caminho que eu descobri, então, essa área dos dados que eu despertei, eu fui fazer projetos de visualização de dados, e aquilo começou realmente a fazer muito sentido para mim, nesse momento do mestrado, ainda não se falava tanto de ciência de dados, né, mas é isso, as coisas estavam se desenhando na academia, no mercado de trabalho, e eu estava seguindo aquele fluxo que não tinha um nome para mim, né, eu estava só vivendo ali, até que, sim, eu comecei a entender que que eram essas coisas, né, que eu tinha estudado, e que agora essas coisas todas tinham um único nome, que era ciência de dados, então, eu estudei computação, eu estudei matemática, eu estudei estatística, e todas essas coisas foram chamadas de ciência de dados em algum momento, e aí eu falei, bom, então, acho que eu sou uma cientista de dados, né. Olha só, me descobri uma cientista de dados. Exatamente, eu me encontrei naquele lugar e comecei a olhar para o mercado a partir desse ponto de vista. Bacana, e eu queria pegar uma palavra que você falou, você repetiu algumas vezes, que eu acho que tem muito a ver com algumas coisas que a gente falou aqui sobre carreira, que você falou, ah, eu tive o privilégio, eu tive o privilégio, e é interessante, porque a gente tem uma situação agora brasileira, né, que é, cada vez estamos formando menos engenheiros, as engenharias estão escasseando, e a necessidade de engenheiros cresce exponencialmente, e a gente não consegue conectar esse ciclo, né. Como que você acha, e talvez já conectando um pouco com o que você desenvolve hoje nesse trabalho de divulgação científica, a gente pode começar a dissolver um pouco essas barreiras, esses pilares que estão atrapalhando, por exemplo, que a pessoa que não teve o seu privilégio, o meu privilégio de poder estar numa situação de conseguir encontrar a tecnologia como um horizonte para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, e efetivamente entrar nessa carreira, né, o que que você acha que é um plano que a gente poderia fazer, e que dimensões isso pode ter de necessidade para o, pensando o Brasil mesmo, assim. Nossa, difícil, né, é ousado, é querer responder essa pergunta, mas assim, né, pensando nos elementos, nas referências que eu tenho, eu vejo que, claro, o acesso à informação, ele é uma barreira, ele é importante, mas eu acho que os caminhos, eles vão mais por isso de você ter estímulos, né, ser apresentado a recursos, a referências, mesmo que você não saiba que isso é um engenheiro, que isso é um cientista, que isso é um pesquisador, você tem habilidades, que, enfim, você, às vezes, tem alguns talentos mesmo, mas acho que todas essas coisas são muito passíveis de se aprender. Então, eu acho que, assim, pelo menos da minha carreira, olhando, a minha trajetória educacional, ela foi fundamental para as escolhas que eu fiz, então, desde a educação infantil, eu tive estímulos, e até na minha casa, né, mais um privilégio aí, eu sou de uma família de professores e professoras, então, eu tive realmente muitos estímulos com livros, com jogos, as pessoas gostam muito de falar, como é que eu ensino programação para crianças? Talvez não seja, né, você não precisa se preocupar em colocar o computador na frente dela quando ela está ali com dois, três anos, mas os estímulos, né, do raciocínio lógico, de você brincar com blocos, com jogos, todos esses elementos, eles são necessários para que a gente tenha esse desenvolvimento cognitivo para chegar lá na frente um dia e falar, eu sou um engenheiro, porque o que o engenheiro faz? Ele resolve problemas, né, ele, com base nos recursos que tem, nos fundamentos que tem, enfim, matemáticos e estatísticos, ele vai construir soluções para resolver um problema com uma certa mágica, com uma certa segurança, todos os engenheiros vão passar em algum momento a olhar as coisas dessa maneira. Isso tem a ver até com isso que você falou, acesso à cultura, né, porque a cultura desenvolve vetores que são para além da prática, eu vejo isso muito quando a galera fala comigo e eu desenvolvo jogos, né, ah, não, nós temos que fazer um jogo educacional. Eu digo, já está errado, porque jogo tem que ser divertido e tem que descobrir o que a pessoa vai aprender a partir da diversão que ela faz. Então, isso que você falou, eu acho muito definitivo, assim, na visão que a gente tem de cultura, que é, se a pessoa não tiver a capacidade de estabelecer sinapses, né, não adianta eu dizer, ah, fulano não gosta de matemática, mas caramba, ele não teve estímulo cultural para chegar na conta e pensar, nossa, isso meio resolve o problema, isso é mágico, né? Exatamente, assim, acho que você resumiu super bem, porque é uma questão de repertório e é um repertório que a gente vai construindo, né, ao longo da vida, em todas as camadas. Então, essa criança, ela precisa ali ter algum estímulo para querer somar as coisas, seja porque ela está fazendo uma brincadeira ali de usar os bonequinhos dela para fazer uma partida de futebol e ela entende que precisa ter cinco jogadores de um lado e cinco do outro, cinco é igual a cinco, então tem que ter esse equilíbrio. A gente vai lidando com os números, né, a gente vai descobrindo os números, por exemplo, no nosso dia a dia, pela necessidade que a gente tem, ah, agora eu quero trocar uma coisa com o meu coleguinha, ele me deu dois e eu tenho que dar dois de volta, será que eu dou um, será que eu dou três? Essa noção, que ela é muito básica, inclusive tem um irmãozinho pequeno e estou vendo ele aprender essas coisas, é muito ali na brincadeira e no lúdico, por muito tempo a gente desenvolve o repertório, né, como você está falando do jogo, tem que ser divertido. Sim. E a gente aprende coisas com a diversão, na verdade, quando a gente mais aprende em geral é quando a gente está tranquilo, está relaxado, está se divertindo, então, a palavra que você usou é fundamental, né, acho que em termos de país, que é cultura, a gente tem muita dificuldade, eu acho, no Brasil para lidar com cultura e, claro, por uma questão de dificuldade, enfim, econômica e questão de sobrevivência, a gente acaba querendo sair para ali, né, precisa enxugar um gelo e resolver os problemas mais imediatos, mas essa não é a solução ideal, né, a gente realmente precisa olhar de uma forma mais geral, porque nós somos seres humanos, né, temos toda essa complexidade, então a gente não vai resolver só pensando, ah, o meu objetivo é ter cinco engenheiros, então eu tenho que ensinar matemática, física, química, não é assim que vai funcionar, precisa ser mais estruturante do que necessariamente resolver o problema anedótico, a situação específica. E essa visão utilitária que a gente tem do ser humano, tem que servir para isso, tem que ser produtivo, eu acho que isso que está dificultando o nosso caminho, né. É, e eu vejo essas práticas e a gente falou, a gente falou aqui no podcast Contro Convidado, exatamente que, por exemplo, no Porto Digital, lá no Recife, a maior, as vagas mais disputadas são para o ensino médio técnico, principalmente porque a galera vê o ensino médio técnico como um acesso direto a um emprego e a uma possibilidade de futuro, é meio que eu estou sempre pensando no café para pagar a janta, né, e nunca pensando o seguinte, amanhã, né, como que eu faço amanhã, porque depende disso que você falou super bem, né, a construção da cultura, a partir da cultura, igualdade de oportunidades econômicas também, que não adianta a gente também, o Brasil, infelizmente, ainda tem problemas anteriores a isso, que é se a pessoa não tem como se alimentar, ela está em segurança alimentar, não adianta eu querer também incutir em ela uma ideia de cultura, de lógica, então é todo um ciclo que é muito complexo num país continental como esse. E, emendando nesse papo, eu vejo a importância de um trabalho, por exemplo, como é o canal teu e do Alisson, em abrir outro espectro de educação, né, porque existem as educações formais e as educações transversais, mas existe uma coisa que eu acredito seja a educação de interesse, que é aquela, eu quero ouvir isso porque eu achei legal, e, ao achar legal, eu estou aprendendo coisas. É um pouco, cara, assim, isso foi a minha avaliação assistindo os vídeos do canal. Faz parte da ideia de vocês, vamos fazer uma coisa muito legalzuda aqui, que daqui a pouco o cara nem percebeu, já está aprendendo. Sim, eu acho que sim, a gente tenta trazer essa naturalidade, né, do entendimento, às vezes pegar assuntos do momento, e, enfim, trazer discussões sobre tecnologia. Então, a gente tem ali quase que um funil, né, tem vídeos que vão servir mais para todas as pessoas, então, ah, vamos falar um pouco sobre chat GPT, o que é isso? Ouviu falar? Outros mais técnicos, mão na massa. E, sim, essa questão de ser leve, ser divertido, a gente com certeza traz. E esse termo educação de interesse nunca utilizei, mas acho que ele faz muito sentido, né, porque a gente atrai as pessoas por diversos interesses, inclusive o de se ver representado, que é muito interessante. Então, ali, quando a pessoa, muita gente chega no canal e fala, olha, não entendo muito bem o que vocês estão fazendo aí, mas eu gosto de assistir, eu gosto de parar e ver você fazendo isso aqui, ou desse código. E eu acho que tem um pouco a ver com isso, quando a pessoa vê uma outra pessoa, que ela não imagina naquele lugar, por exemplo, vê outras possibilidades. Às vezes, é uma mãe que está projetando o seu filho em mim. Sim, uma perspectiva que não existe para ela, né? Tipo assim, uma pessoa que é como eu, que está num lugar de ensino, um lugar de autoridade até do que está falando. E eu acho importantíssimo esse trabalho. Eu fico muito feliz quando eu vejo esse tipo de coisa e gostaria que tivesse mais. Sim, nós também. Ainda é escasso, tem muita demanda, mas é uma experiência muito boa. Um dos nossos objetivos é ajudar também as pessoas, né? A gente vê um pouco o mundo, né? A partir desses valores que a gente está conversando aqui, da cultura, do repertório, do valor da educação. Então, eu falei aqui várias vezes, ah, eu gosto de estudar, eu sempre gostei de estudar, eu sempre me dediquei. Então, eu não sou a favor daquela visão do, ah, isso aqui na faculdade não serve para nada, então tchau. Não, se você está ali naquele ambiente que te proporciona aprender alguma coisa, aprenda. Isso, agora pode não ter uma aplicação imediata. Antigamente, não tinha ciência de dados, mas se eu tivesse negligenciado todas as coisas que apareceram para mim, não teria como eu ser uma ciência de dados. Então, esse olhar, esses valores, a gente tenta passar. Porque precisa esse resgate também, de falar, cara, estudar faz sentido, estudar vale a pena. Tem várias carreiras, enfim, várias opções para a sua vida, mas esse esforço que você coloca, a gente fala que o conhecimento vai devolver, né? É que nem as finanças. Existe um juro do conhecimento. Com certeza. Quando você vai construindo seu repertório lá na frente, a gente vai ficando velho, vai vendo que aquilo vai retornando para você de várias maneiras, né? O cérebro é essa máquina incrível que faz sinapses mágicas com todas as coisas que a gente vai aproveitando. Inclusive, é por isso que a gente tem que ter cuidado, inclusive, com o que é isso que a gente está consumindo, né? Porque a internet é maravilhosa, ela nos possibilita consumir coisas legais e outras não tão legais. Não tão legais. Principalmente, às vezes, quando você cai em alguns clusters. Nossa, que bacana. Tem isso aqui, tem aquilo ali. Daqui a pouco, eu estou em um grupo autoritário aqui e a galera botando a ideia errada. Que loucura isso, né? E uma coisa que eu acho fantástica que tem a ver com essa relação de conhecimento que o canal de vocês tem é essa amplitude, né? Porque, por exemplo, grande parte da nossa audiência aqui, eu imagino, porque estamos gravando primeiro os primeiros nossos episódios, tem a ver com a galera do TDC mesmo, que é essa galera que tem um foco no desenvolvimento e acaba, na maioria das vezes, construindo carreiras muito verticais, né? Que é do tipo, ah, eu sou desenvolvedor Python, eu sei Python, eu vou só aprofundar em Python, e você falou um pouco mais sobre essa amplitude, né? E na ciência de dados, me parece que, até pela característica, é uma área tão ampla que você não tem como verticalizar na carreira. Como é que é essa visão sua sobre isso? Sim, é mais difícil verticalizar, mas, assim, algumas empresas têm lidado, inclusive, com esse desafio, né? Então, existem hoje pessoas que vão se especializando. Você vai ver um especialista em machine learning, um especialista em ML Ops, que ele vai realmente afunilando dentro desse campo aí da ciência de dados, para coisas bem específicas. Mas eu percebo, sim, que a ciência de dados, ela até exige um pouco, uma certa maturidade, porque você precisa de um tempo para adquirir todo esse repertório. E, em geral, quando a gente está olhando para a ciência de dados, a gente pensa numa ciência de dados aplicada a alguma coisa. Então, em algum nível, você também vai precisar de um tempo, de uma experiência naquele campo. Então, se eu estou usando ciência de dados aplicada a finanças, então, trabalho num banco, por exemplo, eu vou, claro, eu sei, né? Eu tenho conhecimento de modelagem e tal, mas eu preciso do conhecimento de negócios. Principalmente porque para o banco não faz tanta diferença se é um ciência de dados, se é um analista, se é um engenheiro. Ele tem um objetivo, né? Ele tem um objetivo de negócio que, através das ferramentas que eu tenho, através do meu repertório, eu vou tentar resolvê-lo. Então, eu vou tentar possibilitar com que os gerentes de uma determinada área tenham uma melhor tomada de decisão. Ou então, eu vou tentar, sei lá, estimar o preço de um determinado ativo, tentar acompanhar, ou em outros contextos, vou tentar analisar a produção agrícola. Enfim, tem um monte de questões, mas que não dá para a gente desconectar do contexto. Então, sim, mesmo que a gente especialize, por exemplo, ciência de dados aplicada à produção de milho. É bem específico, mas ainda dentro você vai precisar de... Os fundamentos, eles se mantêm, né? É engraçado que a gente fez um outro episódio sobre design e a gente falou exatamente a mesma coisa que você falou, né? Tem muitas especificidades, você pode... Mas os fundamentos tendem a tangenciar e eu vejo uma... Quase como as pessoas meio que... Essa cultura, né? Que a gente falou antes, né? Da internet, tudo muito rápido, muita fórmula, as pessoas querem saltar o fundamento e partir direto para essa prática. E aí, não que seja uma prática vazia, porque, como todo relógio, mesmo quando quebrado, ele dá a hora certa duas vezes no dia, né? Às vezes ela dá certo, mas eu não sei exatamente porque que deu certo. E, principalmente, em áreas novas, eu vejo a ciência de dados, eu conheço muito pouco, mas do que eu vejo sobre ciência de dados é isso, que a galera tem pouco fundamento do ponto de vista profissional, estratégico de negócio mesmo, e trabalhando sempre na borda. Ah, não, eu estou fazendo um negócio aqui e, como não tem tanto cientista de dados, a galera não interage. Você enxerga um certo déficit, se existe um déficit na visão da aplicação da ciência de dados a partir desses fundamentos? Se falta um pouco essa fundamentação da galera, ou se, de repente, falta, na verdade, a gente para fazer isso, né? Essa é uma dúvida que eu tenho. Eu acho que tem essa dor, sim, que você estava mencionando em relação aos fundamentos, e a gente conecta com o que a gente vinha falando lá atrás em relação a essa coisa da sobrevivência, né? Que é algo que acompanha aqui o nosso país, enfim. Então, é muito comum você ver, assim, em propaganda, ah, você vai se tornar a ciência de dados em seis meses. Isso. Ok, você vai aprender algumas coisas, nesse tempo, você vai sair de um ponto A e chegar no ponto B, e talvez exista um lugar no mercado de trabalho que você já consiga atuar e, enfim, resolver problemas ali de uma determinada empresa. Mas é evidente que em seis meses não dá para, assim, né? Você ser o maior expert naquela coisa. Não vai dar. Mas aí a gente tem uma realidade dessa pessoa que precisa do trabalho e de, sim, uma mão de obra que, às vezes, está escassa. Então, juntando essas duas coisas, vai ter essa configuração e, provavelmente, essa pessoa vai entrar com uma dificuldade de fundamentos. Ainda que doa, ainda que seja difícil ela aceitar isso, depois que ela andar mais um ano, mais dois, mais três, ela vai olhar para trás e vai perceber que, de fato, quando eu entrei, eu ainda estava um pouco verde ali. Mas, ok, resolvi aquele problema. E aí eu acho que precisamos, então, ter essa consciência de se manter se desenvolvendo, né? Que é desafiador quando você está no mercado de trabalho, porque, enfim, você tem que trabalhar um monte. A pressão é muito forte, né? Entregar um monte de coisas e ainda dar conta de melhorar, né? De aprender. Se você tem um ambiente com uma cultura que proporciona isso, às vezes é legal. Tem empresa que deixa você tirar um tempo para estudar ou seus pares ali, mais cêneros, conseguem te ensinar. Mas eu acho que pode acabar dando errado essa equação, né? Ficar um pouco capenga. Mas o que eu fui observando ao longo do tempo é que o mercado também foi aprendendo um pouco disso. E aí eu vejo que ciência de dados, assim como, por exemplo, segurança da informação, vão ser áreas que você não vai mais ver tantas vagas para pessoas tão júnior. Porque é isso. A pessoa realmente precisa de um repertório. Talvez ela deveria criar ali uma carreira entrando por áreas correlatas. Então, eu vou conseguir talvez um analista de dados ou um analista de negócios. E aí eu vou ali me aproximando da ciência de dados até dentro da empresa mesmo até conseguir migrar para esse lugar onde eu já estou mais preparado, eu já tenho mais experiência. Então, às vezes, a pessoa consegue um estágio. Aí é legal porque ela tem essa condição específica, né? De você poder ser uma pessoa aprendiz naquele ambiente. Mas também não tem tantas vagas de estágio, assim. Então, eu percebo assim, até as pessoas que procuram, assistem o canal, elas têm essa dificuldade, essa dor de não conseguir entrar no mercado. Já até fiz vídeos um pouco comentando sobre isso, de que tipo de estratégia eu acho que são legais para contornar isso. Porque você tem que continuar se desenvolvendo, mas não necessariamente você está, de fato, pronto para integrar um time, para ser o cientista de dados naquela empresa. Entendi. E, Kize, a gente tem no nosso projeto aqui a intenção de criar algumas tradições. E uma delas, como o logo do nosso podcast que tem tempo a pergunta é uma interrogação, a gente criou a Pergunta Vermelha, que é maravilhoso quando o pessoal começa a se empolgar com a buzina e a gente está gravando um podcast. Mas a gente fala mais pertinho do microfone, vai dar certo. A Pergunta Vermelha é uma pergunta que a gente quer abordar um assunto mais polêmico e como eu vi ele lá no canal de vocês abordado, eu quero tentar expandir, que é sobre viés algorítmico. A gente tem vários estudos e eu até acho que isso é pouco abordado, mesmo aqui no TDC, nas áreas de dados, de forma mais estrito-senso, nas palestras e tal, como os nossos algoritmos já são enviesados porque tem baixa representatividade dentro dos times de desenvolvimento, dentro dos times de teste, dentro dos analistas de dados, de negócios. Tem pouca representatividade e isso enviesa o algoritmo de forma explícita. Só que a gente tem um novo ator revolucionário, disruptivo, que é a IA Generativa, que vai vir pegar esse caldo e te fornecer respostas na ponta lá para o leigo daí, já não estou mais nem falando de topo. Como que você enxerga nesse cenário que você, pelo que eu entendo, você já tinha, já trabalhava essa crítica, só que agora você tem uma pressão nova da IA Generativa nesse processo? Sim, é uma pergunta polêmica mesmo, é uma pergunta vermelha porque, enfim, até acompanhando os debates, os grandes cientistas e pesquisadores aí, enfim, tem um debate que se instalou nesse sentido. Acho que uma das questões que são até um pouco complicadas é que durante muito tempo, até nas big techs aí que estão lançando esses produtos agora, a gente tinha lá os times de ética e inteligência artificial, só que é como se eles fossem um nicho, então as pessoas que trabalham com ética e inteligência artificial, elas estão desconectadas e dissociadas ali do desenvolvimento do produto. E aí, isso até, enfim, gerou várias questões dentro de empresas, a Google, por exemplo, foi uma empresa que teve complicações ali, gerou demissões e discussões porque esse grupo estava fazendo o seu trabalho e então, apontando um pouco antes desse hype agora do chat GPT e Bard, etc., eles já têm um paper que é muito conhecido que é dos papagaios estocásticos, a tradução livre, que são os Stochastic Parrots e ali elas vão falar sobre esses impactos que esses modelos de linguagem, large language models, iriam ter. A gente ainda não tinha esses produtos, mas eles já estavam desenvolvendo. No campo teórico ainda, mas já estavam preocupados. Estavam preocupados e estavam justamente falando sobre a reprodução dos vieses que esses largo language models iriam acarretar. Então, é exatamente essa questão aqui que a gente está falando. E aí, quando a gente fala de viés, é complexo porque é isso. A gente, como pessoa, a gente já tem vários vieses. O nosso ponto de vista do mundo, ele é um viés. Bom, mas quando a gente fala do viés do algoritmo, a gente está falando de a definição que a gente aceita, vamos dizer assim, de uma discriminação sistemática com um certo grupo específico de indivíduos. Então, é por isso que isso é crítico. Não é só a existência do viés em si porque o viés do mundo existe. Mas quando você tem uma discriminação sistemática em escala, você pega um sistema, um chat GPT, por exemplo, e aí ele é utilizado para causar prejuízo a um grupo específico, isso se torna a um problema nosso, da sociedade. A gente vai fazer o que com isso? E eu não vi ainda grandes respostas incríveis para essa pergunta. A gente tem muito mais questionamentos e continua, enfim, observando as dificuldades de lidar com isso. E a gente tem questões que, sei lá, vão ser muito específicas e já conhecidas, como, por exemplo, a gente vai olhar para bases de reconhecimento facial, de imagens, e ali você tem, certamente, problemas de, se você pegar uma base de um produto de visão computacional que foi desenvolvido na China e trouxer para o Brasil, você vai ter um problema porque as imagens que foram utilizadas ali não são das pessoas do Brasil, são pessoas chinesas e aí você vai ter discriminação, provavelmente, e isso gera problemas. Mas a gente tem outras questões que vão vindo com isso também que geram viés do algoritmo em alguma medida, que é, a gente tem, por exemplo, muito mais documentos em inglês na internet disponível do que em outros idiomas. E aí um sistema desses é treinado em tese com toda a internet, o que eles costumam dizer. é bem entre aspas, para quem está só nos ouvindo, é bom deixar claro que toda a internet foi bem entre aspas. Exato. Só que isso significa, então, que você tem um viés grande a esses documentos, a essa visão de mundo que foi documentada nesse idioma especificamente. Então, ela não vai necessariamente contemplar todas as coisas. Existiram artigos, por exemplo, que foram estudar coisas muito específicas culturais. Então, sugestão, por exemplo, de alimentação, de café da manhã. O que esse sistema está sugerindo? Ele está sugerindo coisas que são mais comuns, sei lá, nos Estados Unidos, na América do Norte. Então, a gente vai tendo um problema aí cultural, né? A gente tem uma orientação mais ainda para esse norte global, como se costuma falar, e vai diluindo aqui a nossa própria cultura. E pensar, e aí você me corrija se eu falar uma bobagem, dado que não é minha especialidade, dados. O fato dessas inteligências, que não são inteligências, são aprendizados de máquina, ele ser puramente estatístico, ele não tem uma ontologia na qual ele se basear. Então, na verdade, essa costura que ele está fazendo e que está chegando, eu acho que um dos problemas é chegar muito crua lá na borda, chega para a pessoa que não, ela não sabe como aquilo funciona. Ela só recebe a resposta, ela aceita a resposta que está ali, é verdade. Ela não, ela, além de herdar o viés que já era do algoritmo, ela cria uma percepção que interfere na cultura, né? Então, você começa a transformar o que antes era um problema desse, dessa escala que você falou, olha, eu tenho uma escala de um reconhecimento que é específica de um serviço para gerar um produto, mas agora eu tenho o estudante, adolescente, fazendo uma pesquisa e ele está recebendo esse viés atravessado por essa, por essa, como é que se diz, por essas condições antes que você falou, Discriminatórias, focadas, e focada demais no norte global mesmo. Então, a gente não conseguiu falar de descolonizar as nossas, as nossas, as nossas fontes, é isso que eu estou, eu estou tentando buscar para as nossas fontes, sendo que na ponta, e eu estou dizendo para a pessoa assim, não vá procurar, aproveite a internet, e na ponta o que ele está recebendo é algo mastigado por uma boca que, totalmente enviesada. Isso me parece, eu não sei o que você acha, mas me parece que isso sem um controle é perigosíssimo para o futuro. Sim, é bem perigoso e embora controle seja uma palavra polêmica, eu acho que muita gente que está ouvindo vai pensar sobre isso, mas certamente antes de falar de controle a gente pode falar de responsabilidade, acho que isso é importante. Então, quando a gente, por exemplo, tem uma empresa colocando um produto para ser utilizado, ela assumiu um risco e ela tem uma responsabilidade. Não importa se ela está usando IA, se ela está usando qualquer outra coisa. Existe uma responsabilidade e se ela, enfim, prejudicar uma determinada pessoa ou grupo, ela deve ser imputada em relação a isso. Ela não pode colocar a culpa no algoritmo, porque ao escolher você tinha condições de prever essa possibilidade, porque, como você falou, tem papers, tem todo um arcabouço de conhecimento já construído e se você negligenciar, você é responsável por essa negligência que você fez. Exato. E, assim, no fim, existe um objetivo dessa empresa. Ah, ela quer lucro, é capital, ok, mas, então, ela está alcançando esse objetivo, abrindo mão, enfim, de determinados controles éticos e determinados valores e acho que, enquanto sociedade, a gente tem, sim, que colocar um pouco essas empresas, essas escolhas na parede e confrontar, porque é isso que você falou, a pessoa leiga, ela está recebendo já ali várias camadas acumuladas dessas condicionantes, dessas complicações e ela está pressionada lá na ponta, inclusive, por essa ameaça de substituição de uma determinada inteligência artificial que ela ouviu falar, então, ela tem que se atualizar, ela tem que usar isso, ela tem que usar aquilo, ela tem que ser produtiva, ela tem que responder ao mercado o que está sendo exigido, então, isso realmente é muito, muito complexo, né, mas existem tomadores de decisões que são chave aqui que precisam em algum nível ser responsabilizados e serem chamados para esse debate. Concordo, e eu acho, Kizi, que dentro da nossa audiência provavelmente a gente deve ter desde a pessoa que é desenvolvedora que trabalha no mar, mas eu acho que tem alguns líderes também que eu acho que vale a pena você trazer um pouco da sua visão, principalmente de como lidar com esses processos que tem a ver com o viés e com o impacto desses algoritmos, dessas inteligências artificiais na estrutura de trabalho das equipes, né, porque como você falou, ah, na ponta eu estou pressionando as pessoas a se atualizar por uma substituição ou não, mas será que tem um meio de não ser esse o caminho, de ser um caminho de ferramenta, você enxerga que a gente possa estabelecer um jeito de utilizar isso de forma não para substituir o humano, mas para empoderar ele de alguma forma? Olha, acho que essa é uma boa pergunta, acho que é o desafio atual, né, provavelmente, da maior parte dos líderes, o que eu acho que faz sentido de se pensar e até faço doutorado na PUC de São Paulo, é algo que a gente estava até conversando numa das aulas esses tempos, que é uma questão de pensar uma ética do uso dessas ferramentas, né, então, sim, a gente reconhecer que está utilizando e então, aí vamos pensar num time, né, uma coisa menor, entender como que dentro desse nosso time aqui, qual é a cultura de utilização dessa ferramenta que a gente quer ter, então, a gente vai ter, assim como a gente, enfim, cria processos de revisão, de código, enfim, tem várias, né, possibilidades, você vai colocar em teste, em produção, etc, onde que a gente vai ter algum mecanismo para entender como que essa ferramenta está sendo utilizada, como que ela está afetando aqui o nosso dia a dia, eu acho que essa é uma decisão realmente individual e que pode fazer sentido, por exemplo, será que a gente precisa dizer que a gente utilizou ou não? Acho que isso é uma pergunta. Isso é uma polêmica, inclusive, nesse momento, na minha área, das imagens em banco de imagens, né, porque você, eles foram tomadas por imagens produzidas por IA, então, você pede ali imagens com direitos autorais, né, que é para você não pegar aquela imagem grátis que todo mundo usa. Os 40 primeiras páginas é só a inteligência artificial e não tem indicação nenhuma, dependendo do banco que você está usando, então, eu acho que isso aí tem um impacto grande mesmo de identificar isso foi feito ou não com IA? Exato. Então, eu acho que em termos de liderança, de time, a gente tem que começar a pensar nessas coisas práticas ali, né, de criar regras e manuais para a gente entender. Ok, a gente assumiu aqui que todo mundo utiliza, a gente vai botar isso comentado no nosso código, acho que são coisas básicas ali na nossa documentação, essa documentação foi gerada pelo cheio de GPT, faz sentido? A gente, será que não era legal a gente começar a pensar nessas práticas para a gente entender, sei lá, daqui a um tempo, a gente vai precisar, talvez, desses dados, dessa informação. cara, tudo se transforma no mochete de GPT, o que foi feito de fato por nós ou não, é claro, é complexo, porque muitas vezes é um trabalho em conjunto, então a autoria não é da ferramenta, mas ainda assim, eu acho que é algo que precisa ser discutido e conversado e a gente vai precisar, acho que de maneira empírica, entender o que funciona melhor. Até lembrei de um artigo aqui que saiu recentemente que estava estudando essa questão da autoria, mas não necessariamente só pela questão do direito autoral, mas como as pessoas se sentem, porque às vezes a pessoa se sente impostora quando ela utiliza essa ferramenta, então, eles estavam fazendo exemplos assim, tentando testar que tipo de coisas afetavam essa sensação de autoria, então, se por exemplo você está escrevendo um e-mail e a ferramenta sugere quase que o texto do e-mail inteiro, você sente que foi você que fez ou que foi a ferramenta. Ah, se ela te sugerir só algumas palavras, se só editar, como que as pessoas vão se sentindo e isso é um ponto que eu acho que faz muito sentido. Uma dimensão humana da relação com a ferramenta. tem uma dimensão que afeta o nosso trabalho, então, se você começa a se sentir impostor, não, então eu estou usando o chat de EPT para tudo e agora não sou eu mais que está fazendo, quais são as implicações disso no nosso time, por exemplo? Você passa a se considerar substituível antes que alguém queira te substituir pela IA, né? Que loucura. E olha, eu fico muito impactado quando a gente começa a falar dessas relações humanas porque como a minha verve é a comunicação e o design é basicamente o meu dia a dia e quando você falou sobre a ética eu fico pensando o seguinte, o que se fala hoje é sobre regulação, né? Que nem quando eu falei controle, eu vi que você arregalou e ainda assim, não, peraí, essa palavra controle aí pode ser parecido. Estou ao favor, inclusive, da regulação, mas é porque eu já lembrei de todas as coisas que eu li, pensei e com certeza tudo que algumas pessoas aqui vão estar pensando quando a gente usar essas palavras. Claro, e porque é difícil você conseguir estabelecer uma regulação e é o que está acontecendo hoje, né? Já tem projetos tramitando hoje na Câmara dos Deputados, acho que no Senado também, para desenvolver regulação sem necessariamente a gente entender não só para que a gente vai usar isso enquanto país, né? Para quê? Porque existe um país, existe um mercado e nem sempre essas duas coisas conversam, né? Mas existe um movimento político de gerar algo de regular o que a gente não entende. Você acha que isso pode gerar mais problema do que solução ou não tem um outro caminho a gente vai ter que realmente partir para a regulação? Porque se eu entendi o que você disse antes, você está pensando preciso construir uma ética relacional aqui do que a gente vai fazer e talvez ela não vai vir de cima. Ela precisa vir aqui do time como que a gente vai lidar com isso. Mas como que eu vou trabalhar se eu vou tomar uma martelada de uma regulação na minha cabeça? Sim, esse é o dilema, né? Que estamos vivendo, vivenciando. Você até falou, mencionou aqui, teve aqui um podcast com o Silvio Meira e ele foi uma das pessoas que falou muito sobre isso recentemente. E, assim, a forma como eu estou observando e aí, como eu falei, discutindo até lá na PUC de São Paulo com outras pessoas, outros pesquisadores. E aí, lá é legal porque eu sou de um programa interdisciplinar. Então, é tecnologias, inteligência e design digital. E lá a gente tem pessoas do direito, da comunicação, da computação e a gente consegue enriquecer esses debates. E aí, agora, olhando um pouco mais para o pessoal que está focado nisso, na regulação, meus colegas lá do direito estão pensando isso, eu tenho entendido que, realmente, a gente precisa de regulação. Agora, que regulação é essa? É que é esse cabo de guerra, porque, enfim, certamente existe um grande lobby aí, porque, enfim, algumas regulações poderiam inviabilizar a atuação dessas empresas, a viabilidade mesmo do uso desses serviços, mas o que eu tenho olhado e ouvido desses especialistas me faz ir para a direção que eu mencionei antes, que é a da responsabilização. Então, ok, a gente sabe que tem limitações, mas alguma coisa a gente precisa, algum balizador a gente vai precisar ter, porque a gente está falando de direitos, de deveres das empresas, de direitos das pessoas. Assim, qual que é hoje a situação se eu tiver certeza, por exemplo, que me foi negado o acesso a crédito por causa do lugar onde eu moro. A IA lá usou o aprendizado de máquina lá, usou o meu CEP e isso não pode. O que eu faço? Onde eu vou? Com quem eu falo? Com quem eu reclamo, né? Isso. Ok, eu vou contratar um advogado, ele vai fazer o que falar com quem. Então, não temos essa... Não temos nada. Já está em uso e eu não tenho nada disso. Exatamente. Então, para mim, a questão da regulação e como ela vai ser, claro, é polêmica, como eu falei, eu gosto de ouvir muito os especialistas, mas essa questão da responsabilização, eu acho que ela é válida por quê? A gente já, né, já tem aí um ordenamento jurídico que é pensado para isso. As empresas têm que, enfim, pagar imposto, têm as suas responsabilidades e algumas delas têm a ver com isso. E lá na ponta, lá no juiz, na pessoa que está sendo prejudicada, no fim, se ela é leiga, ela nem quer saber se foi uma IA ou se não foi. O que importa é que ela foi sistematicamente discriminada, por exemplo, e a gente tem que resolver isso. Então, se você é empresa e assumiu o risco de utilizar essa ferramenta, você tem que ter em algum lugar desenhado um limite para que você, quando for tomar essa decisão, leve em conta alguma consequência para alguém, além do seu lucro, da sua atividade empresarial. Mesmo que para isso eu tenha que afetar o teu lucro, porque é o único jeito que eu tenho de efetivamente regular. Diz assim, passa a ser uma decisão infelizmente econômica, mas é a decisão entendível. Mas aí, fazendo a ponte do que você falou, isso não se desconecta da necessidade de a gente criar esses fundamentos, essa discussão, essa ética do uso dessas ferramentas e de um ecossistema que ajude, porque, enfim, hoje a gente, o Silvio Meira até menciona isso, que a gente tem uma dificuldade na academia, no mercado, essas coisas estão desintegradas. A gente não tem realmente uma indústria ali que produz e a gente está mais consumindo. Então, tem várias complexidades. E aí, vamos comparar com outros países. Por exemplo, lá na China não tem regulação, mas a China tem um ecossistema bem diferente. Eles foram o primeiro país a já pensar nessa questão das regulações. Inclusive, as pessoas demonizam e abominam essa coisa, mas esse ecossistema deles, essa forma de... essa perspectiva, essa cosmovisão, acaba facilitando um pouco para eles nesse momento, porque, embora eles não tenham algo específico, como eles já têm uma série de regras e controles, isso fica mais ou menos delimitado. Não é o nosso caso. Sim. A gente não tem delimitação nenhuma. Não tem como comprar esse sistema para a gente. Exato. Bacana. Kiz, eu teria até mais perguntas, mas o tempo urge e eu não quero deixar da gente fazer o nosso último quadro aqui do podcast antes da gente encerrar, que é o seguinte, todo mundo da área de tecnologia, desenvolvedor, design, está sempre carregando para lá e para cá uma mochila. E a brincadeira é que eu queria que você pegasse alguma coisa que você carrega na sua mochila, uma mochila alegórica, obviamente, que fosse um livro, um filme, um vídeo, que você pudesse indicar para os nossos ouvintes com relação ao tema do que a gente discutiu ou até alguma coisa da sua própria carreira que você acha que vai ser relevante nessa área de dados para os nossos ouvintes aqui do podcast. Legal, assim, conectando um pouco com o que a gente já conversou, eu gostei dessa alegoria da mochila, eu estou com uma mochila aqui hoje, de fato, a gente sempre tem uma mochila, um computador, alguma coisa. E um livro recente que entrou na minha lista e que foi lançado inclusive recentemente é o A Como Deter a Invasão do Chat GPT, é uma pergunta, ele é um livro da professora Lúcia Santaella lá da PUC de São Paulo e ela é uma professora que veio da área da linguística, então acabou que se relaciona muito com essa questão do Chat GPT porque são generativas de texto e linguagem e eu gosto muito das reflexões que ela faz, esse é o livro, esse é o tema inclusive que eu estou mais discutindo agora e acho que é uma sugestão para quem quer se aprofundar um pouquinho mais nessa discussão, pensar em alguns impactos inclusive psicológicos do uso dessas ferramentas. Muito legal. Kize, foi um prazer enorme te conhecer. Prazer, Júlio. Queria agradecer demais pela tua disponibilidade de vir aqui, gravar com a gente, apostar no projeto junto com a gente já que ele está só no começo, não é que nem chamar para um podcast badalado, que todo mundo quer ir. Não, a gente está começando um projeto e você topou, fiquei feliz demais de conhecer o teu trabalho, as tuas opiniões aqui, como você viu, o nosso objetivo é debater ideias e queria pedir para você a sua consideração final e como que a galera pode te encontrar nas redes, dar o serviço do teu canal, que eu acho que o teu canal é fundamental para todo mundo conhecer. Legal, Júlio, obrigada. Foi um prazer aqui estar conversando com vocês, é um projeto que está começando mas certamente é muito promissor, aqui a casa, o TDC, onde está sendo esse projeto, já é um projeto consolidado e de muito sucesso, então fiquei muito feliz de participar. Eu queria agradecer também quem ficou até aqui, até o final, se dispôs a ouvir e discutir esses temas todos, polêmicos e não polêmicos, é muito legal a gente poder conversar, eu nunca pretendo dar todas as respostas, mas eu acho que a gente aprender a fazer perguntas é muito útil e ajuda o nosso repertório como a gente vinha conversando, então quem quiser me encontrar nas redes sociais pode me procurar Xterra, Instagram, LinkedIn, Twitter e o canal Programação Dinâmica no YouTube onde você vai encontrar vídeos sobre ensino de programação, ciência de dados, inteligência artificial e algumas dessas discussões que a gente faz aqui a gente também gosta de fazer lá no canal do YouTube e vai ser muito bem-vindo quem quiser aparecer por lá. Bacana, recomendo demais e para você que está acompanhando a gente aqui também fica o nosso convite para seguir a gente no feed, tem muitos outros episódios, tem os episódios da comunidade também trazendo mais assuntos, explorando essas dimensões de assuntos tão importantes para a carreira de quem está na área de tecnologia e quiçá talvez até para o Brasil como um todo se a gente puder ter essa pretensão. Obrigado demais pela sua presença e até o próximo episódio. Tchau! Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? O podcast oficial do TDC?